Ficou para a semana que vem a votação dos votos vetos, perdão, presidenciais iniciada na semana passada. Quem está no Congresso e tem mais informações ao vivo é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Ana Gabriela, foi decidido agora há pouco que a votação dos seis vetos vai ser feita na terça-feira que vem. Durante todo o dia, deputados e senadores se reuniram para chegar a um consenso para a votação desses vetos. No início da tarde, o ministro da Fazenda, Joaquim Nevi, se reuniu com o presidente do Congresso, Renan Calheiros. Ele voltou a falar sobre a importância de manter os vetos. A manutenção dos vetos é muito importante. Como eu falei, cada veto que é mantido é um imposto a menos que a gente paga. E o valor dos vetos somam duas CPMFs. Esse é muito dinheiro que a gente tem que evitar de gastar nesse momento para não ter mais impacto nos impostos. Lembrando que a CPMF é a contribuição provisória sobre movimentação financeira, proposta pelo governo para aumentar a receita da Previdência. Entre os vetos, dois têm grande importância. O reajuste salarial dos servidores do Judiciário em mais de 78% e a vinculação do reajuste do salário mínimo aos benefícios do INSS. Se esses dois vetos forem derrubados, o impacto nos cofres públicos pode chegar a 47 bilhões de reais nos próximos quatro anos. Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo, Carolina Becker.